Por isso que tem que botar para trás... Fez o acordo! Ae, Danielson, imperador, mentiroso! Ae, de Mourdes! Pô fechou, pô fechou ali, ó! É, Pô fechou! É, Pô fechou! É, Pô fechou! É, Pô fechou! Vem jogar aqui na Arena de Joinville! Não quis tager o Ginettini, Gintari! Se deu mal! Ae, Danielson, é o Jardim! O normal é isso, minha gente! Veio, ó, pra cá, ó! Veio pra Arena aqui! Dá pena aí, entendeu? Com a partida do Jack Master, contando com a presença de grandes ídolos do passado, o tricolor! Os ingressos estão no primeiro lote, e o valor de R$ 40,00 para sócios, e R$ 50,00 para muitos sócios! Ingressos à venda na loja Toca do Coelho da Arena, Toca do Coelho do Shopping Miller, e Marra do Shopping Gardens! Crianças até 10 anos não pagam! Não fique fora dessa! Venha e divirta-se! Primeira fechada do Jack, dia 29 de agosto! Agradecemos, Autonóvel e Saberina! O Inter, o grande lance da sua carreira! Com o que leve já! É, com isso, instrumentação e clarificação em casas de ERC, Hiper Corretora de Segumes, Restaurante Glória! Servir bem para servir sempre! Mecânica Fui! Paviloche! Quadra de Futsal do Constâncio! Serenca Lanches! Andra Materiais Elétricos! Restaurante Beira Mar! Jovem Hospitagem e Ação e Sites! Alta Materiais Elétricos! Pau Lula de Fureiro! Monza Meira! Concei Amor & Bambieira! Estreira de Escapareiros! E Liderou Imóveis! Sete echaus-cobertos de escatas! Pintinho em Alcoversas! Pau Lula de Prof. Pau Lula de Ficadora Alma Valú, Pau Lula de Ficador Capoeira! Marcelinho! Bruno! Bruno, Bruno, tu merece, meu irmão, tu merece, meu irmão, porra! Bruno, o que está acontecendo no mundo do Jovem e o Sport Club, os melhores lances do jogo, Jeque Cusenho. Aqui é isso, ninguém acredita, só que não tem como esse time cair, não tem como esse time ser embaixado nessa divisão aqui, com uma divisão com uma qualidade tão baixa e com times tão fracos aí. Esse torcido aqui lota o estádio sempre e Joinville sempre foi assim, quando todo mundo acha que agora já está rebaixado, já está mal, não tem mais nada desse time aí, aí acontece isso, aí vem o bicampeão brasileiro aqui, toma 3x0 fora o baile e tirando a arbitragem aqui do tal do Voadem, é qualquer coisa que não seja um árbitro de futebol, mas tudo bem, né? E aí assim, quando pensam, ah, agora o Jeque está bem e aí o Jeque não vai bem, é sempre assim, o Jeque é o time do impossível, é o time do improvável e sempre faz umas coisas diferentes. Então, o que eu posso dizer assim, o PC deu um gás extremamente grande nesse time, está todo mundo jogando o normal deles, se tivesse esse normal aqui a gente estava brigando pelo título e vocês sabem disso. Agora é assim, o Jeque vai perder, um dia vai perder, lá pela 8ª, 9ª, 10ª rodada do Return, não vai perder. É isso aí, aguenta agora, valeu! E aí, aguenta agora, valeu!